E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês uma lista de ações. E dessa vez vai ser uma lista das 10 ações que chegaram nas suas mínimas ou históricas ou de muito, mas muito tempo. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos. É apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês que estão assistindo. E a primeira ação que está nas suas mínimas é a Mar 3. Pelo menos no dia que eu gravo o vídeo, ela está R$ 1,06 quase chegando na casa dos centavos. A Lojas Marisa. A Lojas Marisa somente neste ano de 2024 vem caindo 69,57%. E se a gente olhar em um prazo mais longo de 5 anos, ela cai mais de 97%. A Marisa S.A. é uma das redes de lojas de vestuário mais conhecidas no Brasil, especializada em moda feminina e moda íntima feminina. No Brasil, foi pioneira a utilizar em 99 o sistema de vendas online através do e-commerce, atingindo o público de cidades onde a empresa não possuía uma loja. Enfim, pessoal, a empresa, depois dessa crise que a gente teve no varejo e nas lojas americanas, aumentou a preocupação dos bancos com relação aos empréstimos, com relação à dívida desse tipo de empresa. E a dívida da Marisa é extremamente elevada, é uma empresa muito alavancada e a situação foi piorando com o tempo, levando a essa situação atual que a gente vê hoje em dia, com uma queda absurda no seu preço, mostrando que é uma empresa que tem poucas chances de se manter de pé. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Não sabemos o futuro de nada. E a próxima empresa que está nas suas mínimas históricas é a West Wing, a West 3, custando apenas R$0,84 no momento que eu gravo o vídeo. Somente nesse, cai 37%. E olhando com relação ao seu IPO, que não foi muito tempo atrás, foi em 2021, a empresa custava R$11,59 e hoje apenas na casa dos centavos, mostrando que teve uma extrema deterioração nessa empresa. A West Wing iniciou sua operação no Brasil em dezembro de 2011, e ela faz parte do grupo alemão do mesmo nome. A empresa brasileira atua como plataforma de compras de produtos para casa, para decoração e lifestyle, selecionando as melhores oportunidades feitas por grandes marcas do segmento. Seu modelo de negócios inclui a curadoria como grande diferencial, fazendo com que todo o estoque oferecido é revisado e selecionado de forma ampla, o que diferencia de outras plataformas do e-commerce e também do varejo nacional. Outra empresa que chegou nas suas mínimas é a Aurin, a Auritres, custando apenas R$11,00 no momento que eu gravo esse vídeo. A empresa cai 17% só nesse ano e ao longo do tempo vem caindo 31%. A empresa custava R$16,00 em 2022. Não é uma queda tão forte que nem as outras empresas, mas ela também está nas suas mínimas. Criada em 2022 a partir da CESP Energia pela Votorantim e a CPP Investimentos, A Aurin é uma companhia do setor energético, atualmente considerada uma das principais empresas focadas na produção de energia renovável no Brasil. A Aurin tem como objetivo principal trabalhar com energias limpas, renováveis e diversificadas, com pontos produtivos instalados por várias regiões diferentes do Brasil. E a próxima empresa que está nas suas mínimas e agora está na casa dos centavos é a Time for Fun, que é a Show 3, caindo mais de 50% com relação ao seu IPO, que foi alguns anos atrás. Opa, até me enganei aqui, ela só caiu esse 50% no ano, porque com relação ao seu IPO ela caiu mais de 94%. Ela abriu capital em 2011 custando 15 reais e hoje está apenas 93 centavos, mostrando que tem riscos de se ter um grupamento na ação. E quando tem grupamento, por mais que no fim das contas dá na mesma, a sensação do mercado sempre que as coisas estão piores e a ação cai mais ainda. É uma irracionalidade do mercado, mas que sempre acontece, eu sempre percebi que a maioria das ações que fizeram grupamento logo após o grupamento tendem a cair mais. Como eu já falei dessa empresa, recentemente não vou trazer muitos detalhes, ela também estava na última lista que eu fiz, só que ela ampliou ainda as quedas com relação ao preço daquela época. Agora vamos para a próxima ação das mínimas, que é a Gafisa, a GFSA3, custando apenas 2,45 reais no momento que eu gravo esse vídeo. É uma das empresas que mais vem caindo nos últimos tempos. A Gafisa é uma das companhias líderes do mercado imobiliário brasileiro, e o seu foco está nos empreendimentos residenciais e comerciais de médio e também de alto padrão. Dessa maneira, a Gafisa atua na construção e incorporação imobiliária, sendo conhecida como uma das maiores empresas do seu setor na atuação. A empresa está presente em mais de 40 cidades e 19 estados brasileiros. Enfim, a descrição dessas empresas sempre é maravilhosa, mas na prática a gente nunca vê resultados e o que acontece é isso. Geralmente quando a Gafisa sobe é por especulação e não sim por resultados. Geralmente é por short squeezes. Aconteceu até recentemente um short squeeze na Gafisa, que atraiu diversos investidores. Só que depois ela teve um tombo tão forte que acabou chegando nas suas mínimas. E a próxima ação nas suas mínimas, a sexta que a gente vai trazer aqui da lista, é a PDG Realty novamente, uma das empresas que mais caem na bolsa. Ela está custando apenas 15 centavos, 16 centavos no momento que eu gravo esse vídeo. Ela já está um tempão oscilando nessa casa dos centavos, logo teremos um grupamento porque ela se enquadra como uma penistóxica, ou seja, ela fica fora da regulamentação da B3, então certamente ela terá que fazer algum grupamento para o preço custar pelo menos mais de R$1,00 e a gente já sabe o que acontece depois. A empresa acumula uma das maiores quedas de todas as ações listadas na bolsa, junto com a Viver. Essas empresas de incorporação imobiliária caíram muito desde o topo histórico da maioria dessas empresas que foram em 2010. Pelo fato de ela sempre se manter com o capital aberto, a queda foi se tornando quase que infinita. Se a gente olhar no Google, a queda já atingiu 100%, chegou a bugar o Google de tanta queda. Em termos proporcionais, a empresa custava quase R$800 mil por ação no seu topo histórico. Outra empresa que está atingindo suas mínimas históricas, que por acaso hoje está subindo, é o Açaí Treza, sendo das distribuidoras, que está atingindo R$9,16. Só que ela estava, ainda ontem, custando menos de R$9,00, na casa dos R$8,90. Então, uma empresa que está atingindo as suas mínimas de sempre. A empresa acumula uma queda de 38% com relação à sua cotação de 2021. Por mais que a queda não seja tão agressiva como a maioria das outras ações, isso não tira o fato de que ela chegou nas suas mínimas de muitíssimo tempo. Praticamente mínimas históricas. Já que o IPO dela foi em março de 2021. Outra empresa que está nas suas mínimas históricas, mas que tem uma oscilação muito forte, é uma que está atraindo muitas pessoas. O engraçado é que depois que foi descoberta a fraude, parece que os investidores até aumentaram. É as lojas americanas, a Amer3, com uma queda somente nesse ano de 96%. Uma empresa que custava, em termos proporcionais, mais de R$20 mil por ação no ano de 2020. Devido ao extremo grupamento que foram feitos nas ações, depois de grandes quedas que ela teve, o valor se tornou esse. Eu lembro que na época, era mais ou menos R$120 por ação o preço. Ela caiu para R$13, foi na casa dos centavos. Ou seja, a queda foi cada vez ampliando. A gente sempre pode ter novas quedas de 90%. Hoje ela custa R$6,62, só que é um preço mais baixo de sempre. A empresa está chegando nas suas mínimas. Ela sobe um dia bastante, outro dia cai bastante. E isso atrai muito. A sardinhada, que adora se divertir. Agora não tem fundamento nenhum. E geralmente, se a empresa tem fundamentos, é daí que atrai muito menos pessoas. Outra empresa que também está chegando nas suas mínimas, depois de diversas notícias negativas, é a Azul 4. Azul Linhas Aéreas. Está chegando a custar apenas R$4,17. Ela nunca chegou num preço tão barato. Ela abriu capital em 2017, teve uma máxima de quase R$60 em 2020, e hoje está custando apenas R$4,16. Com uma queda gigantesca. Só nesse ano, a empresa cai mais de 70%. 71% para ser mais preciso. Uma queda gigantesca. E por ser uma empresa com números muito ruins, assusta cada vez mais o investidor, que fica com medo de uma possível recuperação judicial, assim como teve na Gol, que também despencou muito violentamente, quando a gente começou a ver notícias com relação a uma recuperação judicial. Então, está assustando muito os investidores. Vamos ver o que vai acontecer no futuro com a Azul Linhas Aéreas. E a próxima ação que a gente vai falar, que também está nas suas mínimas, é a própria Gol, custando apenas R$1,25. A Gol 4, que depois que foi descoberta a recuperação judicial da Gol, a gente sabe que a queda foi gigantesca. Ela chegou a sair do índice Ibovespa, de tamanha perda de valorização que a empresa teve. Tamanha perda de valor que a empresa teve. A empresa despencou em pouquíssimo tempo. Questão de semanas. Eu lembro que a empresa ampliou uma queda de quase 60%. Isso assustou muitos investidores. Eu acredito que esse mesmo pânico tenha trazido todo esse medo para a Azul também. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.